Olá, alunos do curso de Licenciatura em Matemática da Univesp. A aula de hoje é um fechamento desses últimos dois ou três tópicos, de integração numérica, interpolação e aproximação, e eu usei um exemplo aplicado, que é um exemplo que também pode ser um projeto que pode ser levado em sala de aula, para a gente ver algumas coisas que podem acontecer durante uma proposta desse tipo. Então, é o problema do acúmulo de lixo, um problema que é um problema universal, global, mas a gente vai levar isso para o âmbito da sala de aula. Então, qual é a proposta desse projeto? Tem duas aplicações interessantes que a gente pode ver logo de cara, mas a principal é integração, cálculo de volumes, integração numérica. Então, é um problema sobre o acúmulo de lixo e a gente vai explorar outros tópicos também. Bom, eu chamei esse de projeto 5, dando continuidade àquela nossa lista de projetos, então o projeto é o seguinte, que os estudantes, a escola, uma determinada escola, resolveu envolver os estudantes numa campanha para redução de lixo orgânico e coleta de lixo reciclável, e ela disponibilizou para cada sala duas latas de lixo, uma lata azul, onde seria coletado o lixo orgânico, e uma lata verde, que seria coletado o lixo reciclável. Bom, cada sala deveria, ao final de cada dia, antes de esvaziar as salas, pesar as duas latas, e determinar a densidade, peso e volume. Por que a densidade é uma medida melhor do que o volume? Se a pessoa enche de papel, a lata verde, com papel frouxamente amassado, dá uma lata cheia, e a outra sala que colocou o papel amassado direitinho vai ganhar, vai ter mais lixo reciclável. Então, não basta só a contagem de latas, mas a densidade de cada dia. Isso também evita que tenha que se encher a lata, e socar, e estragar a lata, enfim. Uma questão mais de a medida da densidade é melhor, que é peso dividido pelo volume. Então, cada final de aula, cada sala vai, pesa a sua lata de lixo reciclável, lixo orgânico, calcula a densidade e tem o score daquele dia. E a sala que produzisse menos lixo no total, então é menos lixo na soma total dos dois. Esse é um critério que a gente pode discutir também, se é um critério bom ou não. ganharia uma visita guiada ao jardim botânico para ver como preservar plantas e tudo mais. Então, abordagem para o problema. Esse problema tem diversas formas de ser abordada e de ser resolvido. Pode ser resolvido só fazendo as contas, calculando as somas das densidades e tudo mais, mas na verdade o que a gente quer é o valor acumulado e aplicar os conceitos de cálculo numérico. Então, para isso, às vezes a gente força um pouco o problema a ter uma solução que passa pela via numérica. Obviamente, isso não é necessariamente a única maneira de resolver, mas essa solução numérica exige outras revisões de outros conceitos e é o que nós vamos fazer aqui, introduzindo um conceito de volume de sólido de revolução. Então, o que a gente vai querer? Integração numérica, para calcular a densidade, a gente precisa calcular o volume de cada lata de lixo. Então, esse é o problema, eu não sei qual é o volume a priori de cada lata de lixo. E avaliar a tendência de cada sala. A gente também pode avaliar se a sala como um todo está trabalhando no sentido de diminuir o lixo. É uma outra avaliação que também dá para ser abordada para esse problema. Então, cálculo do volume das latas. Essa também é uma questão que pode ser explorada de várias maneiras, não existe uma maneira única. E a que eu vou propor é uma maneira um pouquinho, talvez, mais elegante, um pouco mais sofisticada do que as usuais. Mas a gente pode usar um volume aproximado para fazer esse cálculo. Por exemplo, pegar um cilindro que contém as latas e dizer assim, a lata tem um volume cilíndrico, que é a base vezes a altura. A base é πr², vezes a altura já resolveu. Só que, na verdade, isso vai provocar um erro, porque o volume é um pouquinho menor do que isso daí. E todas as salas terão que usar o mesmo tipo de critério. Se não, isso dá um erro lá na densidade. Eu posso medir o volume em litros, enchendo a lata azul, por exemplo, de água e ver quantos litros cabem dentro da lata azul. Mas essa técnica não pode ser utilizada na lata verde, que é vazada. Então, tem que ter alguma outra estratégia para a lata verde. Então, nós vamos usar uma curva aproximadora do perfil. Como as latas são simétricas, nós vamos usar uma curva aproximadora para o perfil da lata e calcular o volume de revolução. Então, essa solução, determinar, calcular o volume de revolução de um sólido de revolução, nem sempre é um tópico trabalhado no ensino médio. Então, é interessante porque ele também é bastante intuitivo e ele vai trazer uma riqueza a mais ao problema. Bom, vamos considerar que as latas de lixo são simétricas. Então, para isso acontecer, para poder calcular o volume de revolução, é isso. E que podemos calcular os volumes por volumes de sólidos de revolução, através dessa expressão aqui. Essa expressão é uma expressão interessante, que é o π vezes a integral da f de x ao quadrado. Vamos ver o que significa exatamente isso, através das figuras abaixo, aqui na próxima vez, né? Por exemplo, qual que é a área desta circunferência da base, né? É π vezes o raio ao quadrado. A área desta daqui é o π vezes o raio, que é um outro raio aqui, é um r estrela ao quadrado. Então, na verdade, o que a gente vai fazer ao escolher esses pontos aqui, né? Por cada ponto desse, eu vou ter uma circunferência. E esses valores aqui, essas distâncias, serão os valores de f calculados em xk. Então, eu tenho uma função aqui, definido por esses valores. Se eu integrar a f ao quadrado, eu tenho vezes o π, né? dx vezes o π, eu tenho a área dessa, de cada corte transversal da lata de lixo. Então, quando eu faço a integral de tudo isso daqui, eu vou somando esta com esta com esta com todos, como se eu tivesse fatiado, que nem um salame, e vou somando as áreas de todo mundo, né? A mesma coisa para essa aqui. Eu vou definir uma função aqui, que é a função do lado de cá. A πr, πf ao quadrado, ou πg ao quadrado, aqui vai dar esse pedaço, esse outro pedaço, esse outro pedaço. Quando eu integro, eu tenho o volume total desse sólido. O que é interessante é que depois a gente pode ter uma lata de lixo mais exótica, né? Assim. Eu posso ter outros, né? Desde que isso, aqui nem ficou simétrico, mas enfim. Desde que isso seja exatamente simétrico a isso daqui, eu tenho como calcular volumes de qualquer tipo de objeto que eu quiser usar para calcular volumes, né? Desde que tenha uma simetria. Aqui a simetria ficou bem comprometida, mas é o meu desenho que está ruim, tá? Bom, então vamos determinar a função f de x para a lata de x, para a lata azul, né? Então a gente sabe que essa lata azul tem um metro de altura, que o diâmetro da base do topo, que dá para medir mais fácil, é 50 centímetros, né? O diâmetro aqui é 50 centímetros. E é igual a esse daqui. E ela é meio abaulada. Então aqui entra bem uma outra história, que essas medidas serão feitas de forma empírica. Então os estudantes terão que discutir se eles vão fazer várias vezes a mesma medida, tirar uma estatística para ter uma medida melhor. Então até o erro da medida vai entrar na solução, na discussão sobre o total da solução. É uma coisa bacana para discutir aqui. Mas vamos supor que eles consigam avaliar esses diâmetros ou raios em todas essas posições, né? E aí constrói uma tabela aqui com os raios, né? Começa aqui a altura 0,25, termina na altura 1 metro 100 centímetros igual a 25, e aqui são os valores intermediários que foram sendo calculados, tá? A lata de lixo verde, para a mesma coisa, a gente também vai fazer a mesma coisa, sabe que tem 40 centímetros aqui, a altura é de 60 centímetros, e do topo 50 centímetros, né? Então faz as medidas novamente aqui, o raio é 20, do lado de cá é 25, e calcula os valores intermediários. E agora para determinar o volume da lata de lixo azul, eu tenho a altura e o raio, então vou fazer a integral de 0 a 100 da lata azul de x ao quadrado vezes π. Então esse 10 sobre 2π é exatamente, cada subintervalo aqui é 100 dividido por 10, então o h é 10 sobre 2 vezes π, 25 que é o primeiro valor ao quadrado, mais duas vezes todos os valores intermediários ao quadrado somados, mais 25 ao quadrado, que dá o volume da lata azul em centímetro cúbico, 317 litros. A mesma coisa é repetida, né? Então eu tenho a altura e o raio para a lata de lixo verde, π, aqui eu tenho 6 subintervalos, então o h é 60 dividido por 6, que dá, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, h é 6 sobre 2, dividido por, multiplicado pelo π, por esses outros valores, eu tenho o valor da, aqui ó, o quadrado dos pontos intermediários, e aqui a minha, o valor total em centímetros cúbicos, 60 litros, que é mais ou menos o que tem uma lata de lixo desse tamanho, 60 litros, né? Bom, o que que a gente pode discutir com os alunos, né? Então como melhorar o cálculo dos volumes, calculando mais e mais vezes as contas, fazendo mais e mais vezes os cálculos dos valores intermediários das funções, aumentando o número de valores para melhorar, né? A importância dessas medidas serem consistentes, então pedir para vários alunos fazerem a mesma medida e ver se as medidas estão batendo, estão dentro de uma área de erro que entra um pouquinho em estatística, isso daí, né? E o importante é a facilidade para a generalização para qualquer tipo de lata de lixo, de formato, de calcular volumes de objetos simétricos de qualquer jeito, né? Aqui a gente fez, eu simulei três salas de aula, então o que foi coletado na lata, a densidade da lata azul, aqui é o volume 317 e 60, então aqui, ó, os volumes são os mesmos, porque as latas são as mesmas. Uma outra coisa interessante seria você colocar latas de lixo de tamanhos diferentes em cada sala. Ao fazer esses cálculos, todos seriam, não haveria discrepância pelo fato da lata de lixo ser diferente uma da outra quando se faz o cálculo do volume corretamente e, portanto, da densidade. Então, aqui eu fiz uma simulação de valores, né, de lixos produzidos, de quantos litros de lixo, qual é a densidade de lixo produzido e fiz uma totalização aqui embaixo, né? Então, quando a gente põe essa totalização aqui da sala 1, lixo orgânico durante o período todo que foi analisado, ela tem esses valores aqui de lixo orgânico e de lixo reciclável, né? A sala 2 de lixo orgânico e lixo reciclável, aqui estão em volume e aqui nas densidades. Aí, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar, por exemplo, a sala azul, ela tem o menor lixo reciclável, ela produziu pouco lixo reciclável, ela produziu também pouco volume de lixo reciclável, mas ela não produziu pouco volume de lixo orgânico. Se a gente fizer a soma dos totais aqui, pode não ser uma coisa tão interessante. Então, também, trabalhar com médias ponderadas, por exemplo, quem reduziu mais o lixo orgânico, quem trouxe mais lixo reciclável, também é uma coisa interessante para se trabalhar, do que simplesmente fazer a soma das duas coisas, como era proposta no projeto, né? Bom, uma outra coisa que se pode perguntar é qual é a curva de tendência dessas salas, será que estão todas diminuindo? Aí é uma coisa para o método dos mínimos quadrados. Então, aqui nós temos volume de lixo orgânico em losangos azuis e reciclável em triângulos verdes. Sala 1, sala 2, sala 3, aqui é o volume e aqui é a densidade. O que a gente percebe é que nenhuma sala, de fato, está com uma tendência de diminuição nos dois sentidos. Se a gente traçar retas, né? Só para ver uma tendência linear, como está feito aqui, ó, essa reta, por exemplo, o coeficiente, ela está diminuindo, mas o coeficiente é menos 0,01, ou seja, é uma taxa muito baixa, né? Nesse caso aqui também é menos 0,018. Então, olhar para a taxa de tendência também dá uma ideia para as salas o que está acontecendo. Isso pode ser construído passo a passo. A cada dia que é feita a coleta, a sala pode se animar, né, a fazer uma redução do lixo por conta da gente ter olhado que a tendência não está sendo muito favorável para nenhuma, para vencer lá a competição, né? Bom, a mesma coisa, se a gente olhar para as linhas de densidade, ali estavam as linhas de volume da sala 2, né? Tendência para a densidade e para o volume, a gente vê que a sala 2 também não está nada bem, né? Os coeficientes são negativos, né? Mas muito pequenos, aqui é o R². Os coeficientes são negativos, mas são valores muito pequenos, né? A diminuição teria que ser em torno de 0,2, 0,3, alguma coisa assim, 20% por dia, 10% por dia, né? E é menos de 0,003%, muito pequeno, né? Bom, o que acontece com esse projeto? Esse projeto, eu resolvi propor esse projeto, fazer uma análise nessa aula de um projeto que envolvesse mais de um tópico de cálculo numérico. Então, nós envolvemos aqui integração numérica, um conceito novo de volume de revolução, que foi trazido para integração, para não ser uma integração usual. Terceira coisa, nós vimos que também dá para fazer uma análise de tendência com os dados que estão sendo coletados, e também dá para fazer uma análise estatística durante a coleta dos dados dos volumes para estimar os volumes das latas de lixo, tá? Esse tipo de projeto, ele envolve também outras áreas ou outros temas, né? Dentro da escola, e eu acho que é uma coisa interessante, que o cálculo numérico se insira dentro de outras disciplinas, né? Porque ele pode ser um facilitador de alguns cálculos ou ele pode permitir que o modelo seja mais realista pelo fato de ele não se importar tanto com a expressão, né? Ele sabe fazer uma integral independente dele não conhecer nenhuma regra de integração específica. Então, é por aí que a gente está pensando em que o aluno tem que ter várias técnicas e várias maneiras de resolver alguns problemas, né? Mas os resultados desses volumes, das densidades, né? Apesar de que eles terem sido adequados, eu acho que o ideal é que sempre tem como melhorar. Então, um projeto como esse dá para abrir depois uma discussão de como melhorar essas questões todas, né? Tanto a proposta original, que é diminuir o lixo, mas melhorar os cálculos para fazer essas avaliações, né? A vantagem dessa técnica, ela pode ser explorada em vários formatos de recipientes e até para outros tipos de propostas, de projetos, né? E os resultados das aproximações, ou seja, das regressões lineares, indicam que as salas não estão conseguindo fazer uma grande redução, o que é uma coisa, um resultado visível e palpável que pode motivar muito bem o pessoal melhorar o seu tipo de comportamento em relação ao lixo, tá? Na próxima aula nós vamos começar um novo tópico, que é zeros de funções, então por isso eu fiz esse encerramento com esse projeto 5, que envolve três conceitos da nossa disciplina. Bons estudos! Música 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 Música